Solta, Caetano do Pai Eu tô até cortando o vidro pra garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô até fumando o quimba Pra ver se eu acho 100% do cigarro Enquanto isso Não basei um pouco amor Com cara do céu mais mentiroso Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de canada fraca E vestindo valendo pra arragar uma risada Mal saberem que você é só mais uma Com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que ver Ei, 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 ei Apertei a cara na rua de novo Até se olha, até se eu Usando o repertório de cantar a praga E vestindo o valendo pra arrancar com a risada jona Nós sabíamos que você é só mais uma honra e padrões E que não precisava nem de dez por cento Do que ele fez Nem dez por cento precisava, meu Natanzão Eu no sofrimento, sei bater o louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas vora ver daqui um mês e pouco Tô valendo que o cenário vai ser outro Eu no sofrimento, sei bater o louco Minha boca nos outros Você sabe o tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando já um mês e pouco Agora foi melhor, hein Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ela seja tudo aquilo que você quer Que ela seja mulher, que ela seja mulher, vale que faça feliz Já que eu não fui essa pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não deu certo Quero ouvir teu sorriso, um beijo não está do perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Quem tá banhada, quem tá bebendo por nada Se o céu tava mais Tomara que vai Reina Cedez é potência Eu me encerra o amor da sua vida E você sonhou no frio E passa por contigo no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas tem o último pedido Vai sabendo que você só faz amor gostoso Com o Natanzinho E é o Natanzinho O balanço de amor Replay musicais Mas eu te amo, mas Eu sei que a gente não dá certo Quero ouvir teu sorriso Mesmo o Natanzinho não está do perto Você abriria igual Também é prova de amor A nossa história fica E tá banhada, quem tá bebendo Só que a voz te diga Tomara que Oh, oh, oh Lá pra todo E eu, pra mim Você sonhou noifar E passa por contigo no banco De trás do carro De neve pra jantar Daquele restaurante Cadê o gargo, hein? Cadê o garguinho? Cadê o gargo? Vai sabendo que você só faz amor gostoso Com o caquinho Jornalívia ou não café? Olha a tua palha Cadê o gargo? O que tá torcendo pra aquele casal Apagar a foto do Instagram Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele Na sua build do lado de coxa Aconteceu alguma coisa Me diz o que é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê precisa desabafado Meu nome é todo seu quando quiser chorar Reimense Deus É potência Pera que cê precisa desabafado Achei que adora pra sempre Tô triste Qual é o que é que você tem Qual é a nossa certeza E chuta Escuta Natanzinho Replay musicais O Natanzinho É o gostosinho do replay musicais E a Tanzinho Aí cê olha pra ela Aí cê olha pra ela Ou pra ele Fala assim Aconteceu alguma coisa Me diz o que é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê precisa desabafado Meu nome é todo seu quando quiser Que tava ela Que tava ela Que tá bebendo Que pena que cê examinado Achei que adora pra sempre Tô triste Qual é o que é que você tem E chuta Que pena que cê examinado Achei que adora pra sempre Eu tô muito triste Qual é o que é que você tem Cadê o Gaguinho? Cadê o Gaguinho? Que pena que cê examinado Achei que adora pra nessa parte Escuta aí, Júlio Cedro E o Natanzinho É o Natanzinho Falando tanto Natanzinho Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Vejo o que fez de bem Me perdi pra voltar Você acha que ela merece? Você não merece o porcento Do amor que eu te dei Que eu te dei Jogou nossa história No poço sem pundor Certo é o porcento Destruí os sonhos Que um dia eu sonhei Dessa vez Dessa vez Você merece o trito de pior Mulher do mundo Agora assista aí de camarada Reina Cedez É potência Você tá no viragem Você de bombeira Sem ninguém Na geladeira Agora assista aí de camarada Tá lá no cirado Cedro na balada Você tá no viragem Você de bombeira Sem ninguém A última mensagem Soparização Para, 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 para Bota a cachaça no copo aí Que o Dato Gil tá tocando o forro Eu falei musicais Como que você Ainda tem coragem De falar com o Dato Gil A leve não tem coração Não tem juízo Vejo o que fez E vem me perdi Cadê o mar, nascimento? Alô, é o mar, meu amor Você não merece o porcento Do amor que eu te dei Se eu vou nessa história Eu posso ser que mudou Na prazer Dos sonhos e sonhos E um dia sonhei Já não mostrei pra se me ligar É essa vez Mas a manhã não sei Não é juízo De pior Bebe na prazer Agora assista aí de camarada Eu tô gostando da barada Só tá no viragem E você me bobeira Sem ninguém Na geladeira Agora assista aí de camarada Eu tô gostando da barada Só tá no viragem E você me bobeira Sem ninguém Na geladeira Pra aprender que amor Não é brincadeira Essa música é uma homenagem Seja meu parceiro Meu irmão Meu grandão Ouvi falar que você tá de namorado Mas eu já passei a tempo Pra não ficar sozinho Porque seu coração Mete por outro cara Que é o Natanzinho Eu também soube que você Adorou até chorando Se mal dizendo O que é que eu tô fazendo A música aclamando Porque vacilou E me perdeu Mas eu roubou Falou mais alto que a paixão E você nega até a mosquitão Quem tá bebendo amanhã E não me ama E não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida Pensei que ia lutar por mim E não quer assumir Rafa, para Sei que está com a mora Mas a carne é fraca E quer estar aqui do meu lar E quer salve a amor Da Natanzinho Uma luta de amor Só E o Gabinho apaixonado Vou ficar comigo, eu lembro Dirá-lhe suas mãos a ver Paixão me entregue à solidão Meu mesmo porque Eu preciso de você Vou lembrar da nossa canção, Chicão Os nossos sonhos é de trabalhar O que fazer com tantas coisas Sem ter você O pedaço pode vir Quem tá bebendo na dança e o cigareiro Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser você Só que ela dança Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo É o nome da fé e essa banda é maravilhosa Você pode Ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando me comenta Não quero saber Renan Cidias é potência E apesar dos tesários Eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil Amar outro alguém Lembra dela E hoje Visto séparar, sinto que seu corpo Ainda é meu Às vezes escondo e faço de tudo pra ninguém Nota que eu Eu vivo bom por ti Tem semanas que às vezes soube o bem As recaídas Devolva meus cachorros Às vezes Eu queria ter o poder de poder Te apagar na memória E nessa fraqueza tem força pra fazer com que Essa nossa história Tão fácil de passado E fiquem na porta E fiquem na porta E fiquem na porta É fiquem na porta É fiquem na porta E fiquem na porta É a mesma história Hoje nós estamos gravando tudo Vista seu melhor abraço Use seu melhor sorriso Mas seu melhor sorriso Reclamando Reclamava do seu jeito Reclamava do seu jeito Vista seu melhor sorriso 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 Dá nada Quem tem um amigo que só vai embora oito horas da manhã Que você fica doido pra ir embora E ele não quer ir embora Sobe em cima da mesa Vira na boca do litro Dá trabalho pra caralho Essa é a música do seu amigo Que são inimigos do fim Meus amigos inimigos do fim É Henrique Juliano Henrique Juliano não para A não ser que eles bebam vinte e quatro horas Essa música é assim, ó Papá Eu sou o rei da putaria Depois eu entro na barra Depois de tomar a primeira Não tem hora pra barra Opa, pra fazer o Natanzinho Eu roubo os cachorros Já vou primeiro Eu chamo o garçom Eu peço uma beleza Há cem doze carros A mulher ali gosta E vai ficando bom Se der um bicho eu bebo Se der caça seu bebo Depois de ficar bebo Pra misturar O bicho doido é bebo A mistura no todo O bar vai se fechar E vai derrubando o coração Se der um bicho eu bebo Se der caça seu bebo Depois de ficar bebo O bicho doido é bebo A mistura no todo O bar vai se fechar O bicho doido é bebo O bicho doido é bebo O bicho doido é bebo Tudo doido é bebo A mistura no todo O bicho doido é bebo 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 Ah, diz eu te amo, vem na sua cara Ah, o meu pó, meu coração Tá perguntando por você Ele só voltava aqui Quando você aparecer E tá bota logo, e até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui Ele tá feliz com o Natanzinho Joga a vozinha pra cima Joga a vozinha pra cima Só dá voz de liga O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo, vem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo, vem na sua cara Valeu o gritinho de Itabaiana aí pro Natanzinho Hoje a noite é nossa Prepara que o Natanzinho chegou É, São João e o Natanzinho Vai Natanzinho aí O meu pó, meu coração Tá perguntando por você Ele só voltava aqui Quando você aparecer Então bota logo, e até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo, vem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar Ah, diz eu te amo, vem na sua cara Ah, dá Natanzinho Quem tá feliz com o Natanzinho Dá um gritinho aí Dá um gritinho de Itabaiana aí Ela sabe que eu sou desacato A louqueira, o Natanzinho Reinas de Deus É potência É potência Eu sou paixão Eu sou paixinha Eu vou passear O fulgo em alta temperatura O Natanzinho Não deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar E Itabaiana Com passagem nenhum no seu corpo Taca gasolina que ela até pega no corpo Oh, o senhor vai me sentar de novo Senta com o Natanzinho Bandido periculoso Com passagem nenhum no seu corpo Taca gasolina que ela até pega no corpo Oh, o senhor vai me sentar de novo Você tá bugado e um bandido periculoso Cadê a namorada, Gabi? Cadê a namorada? Nossa, com o que? Cadê ela? Ela sabe que eu sou desacato O maluqueiro Teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu Compostão Eu sou paixinha queima Sensualiza pra ela, sensualiza pra ela, vai Não deixa queimar Vem se queimar Deixa queimar Vou passagem nenhum no seu corpo Taca gasolina que ela até pega no corpo O passagem O passagem Vou tacar do box Cê tá por Natanzinho Bandido periculoso É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Impossível pegar na pista Atenção senhoras e senhores A partir de agora chegou o momento mais esperado do baile tá Quero ver todo mundo levantando as mãos Energia positiva Porque vai começar a putaria do Natanzinho Joga a magia pra cima Joga a magia pra cima Vagina, palma na mão Vagina, palma na mão Vagina, palma na mão Taca, palma na mão Taca, palma na mão Taca, palma na mão Vagina, palma na mão Vem tá solteiro da origem aí pro Natanzi Hoje é uma vozinha pra cima e diga O que vai rolar? Essa putaria pra essas lindas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Faz o lança que eu já tenho com o meu copo Trabalhada, hoje Eu vou parar na gaiola, fica de mal Arruba, se tu Natanzi ou dá do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, toma, toma Eu disse hoje Hoje eu vou parar na gaiola, fica de mal Vai lá, se tu Natanzi ou dá do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Olha, você vive querendo o que não pode ver Eu já estou e a família pra agradar você De uma vez eu tô aceitando entender Zero um sempre foi ela, zero dois Você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tu é muito talarica Tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um papo Dá um gritinho só que é fã do Natanzi nessa porra Impossível pegar na pista Vou ficar aqui e imaginar tudo que a gente pode fazer Tô sentando e regolando Mas não é noite de prazer A gente mora até o Brasil Até o mesmo BBB Então vem pra cá novinha Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Pock Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma Pock Pock Pô da parede Pô da parede Pô da tangia Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Qualquer desafia Já tô entendendo Neste que eu trabalho Ela vai me secar só da neve Pô da tangia Pai de favela A amadora Pai de favela O céu na favela É parede favela E os pedaços preparados Tô do bravo de colher Jogar pra ser Reinancidez De areia branca Segipe Pode ser pra fervir Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro Eu jogo o rabo Seguem sete Toma, toma Seguem sete De quatro De quatro Eu jogo o rabo Seguem sete Toma, toma Seguem sete De quatro Eu jogo o rabo Seguem sete Toma, toma Seguem sete Dá pro lado De quatro Eu jogo o rabo Seguem sete Toma, toma Seguem sete Dá pro lado De quatro Eu jogo o rabo Seguem sete Toma, toma Seguem sete Dado Natanzinho 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 Pra que tu foge de mim Pra que tu tente esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, palada E o seu filho colher Toda tarde Toda saia Toda famosa A gente faz de novo O love É gostoso E o sapato Até de manhã Natanzinho Natanzinho Até de manhã O love Gostosinho O sapato Vai até de manhã Tu pedindo Votando Vai até de manhã Tu vai Mas sempre Vota Meu quadro É o fim da moda Chega Jogando Chute Tira Calcinha Sapadinha Valeu Gritinho das mulheres solteiras Dessa noite aí Itabaiana Carabeira É a Natanzinho Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim 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 E o meu coração Felipe A amor O brota Que tu dá sagaz Toda folgosa A gente faz De novo Love Que tu faz É gostosinho O sapato Vai Do pedido Votando Vai Até de manhã Vai O love Gostosinho O sapato Vai Até de manhã Vai Do pedido Votando Votando Levanta de manhã Com o Natanzinho Da origem Itabaiana Oh Oh Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei O que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer É só sentada, sem amor Sentada que não vale nada Bota, 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 bota dama Dessa cidade, sem amor Sentada que não vale nada Sentada que não vê Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 botaidama Dana Eu não me enxergo, eu não me enxergo 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 Eu não me enxergo Eu não me enxergo, eu não me enxergo Eu não me enxergo Eu não me enxergo Eu não me enxergo, eu não me enxergo Eu não me enxergo Eu não me enxergo Eu não me enxergo, eu não me enxergo 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 Eita, gago da febre do rap Nossa, amor da rua O gago da morena, pô Doine, canta comigo Mas eu sempre vou E quando eu vejo o gago da morena Do seu corpo chumado Minhas mãos dos seus cachorros E a gente se tente ferrado Ferrado Alô, gago, gago Da paixonário É, vieram embora com você, rapaz Alô, gago, segura aí, Caetano Essa é pra tu, gago, e tua nova namorada Solta aí, vai Mas o sucesso da Tazinho Júlio Cedês A mulher que não se apaixonar Não se apaixona mais Tazinho Tazinho Quando tudo come só Você era infantil Eu ser o seu primeiro amor E vou ser minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Hoje Hoje A barra vai parar Eu quero ouvir vocês cantar Hoje Se eu te machuquei Se eu te machuquei Eu ser o seu primeiro amor Eu ser o seu primeiro amor Não se apaixonar Chora não coração A noite Se é que tá feliz Se que tá feliz Se que tá feliz Se eu tava vendo Solta a voz Perdoa-se eu te machuquei O coração tá com saudade A coisa nasceu da dança O bagulho não me diga bem Eu te amo de verdade Vou dar dança e eu tô te amando Perdoa se eu te machuquei Perdoa se eu te machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga bem Eu te amo de verdade Natanjinho Quem já sofreu, levou um chifre esse ano Dá um gritinho aí pro Natanjinho Que essa magoa mais do que queda de moto Eric Gennavião, bota aí meu filho E pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Chega novo, pois o amor Que nós dois Não vou dar nem na perna Nada assim E digo mais Tá, vai lá Vou dar na incerteza Eu não tenho nem o ódio de papar Vou segurar na minha mão Esqueça Seu passado E o meu medo Que eu vou pagar Nunca mais Eu vou sofrer Além do mar Nunca mais E eu vou te fazer Muito feliz Quando você Me faz Nunca mais Nada М④ Na festa, me pesquisar, me rodei Tô na trânsito, me contando pra vencer Coitada na banda, é o Júnior Zé Meu play, musicais Canta pra mim, vai Sim Cara, incerteza Eu não tenho nem uma dúvida mais O seu passado e o meu pico para trás Vou nunca mais Eu vou sofrer em paz Vou nunca mais Eu vou te fazer com o olho Como você faz Vou nunca mais Eu disse nunca mais Eu vou sofrer em paz Vou nunca mais Porque eu vou te fazer com o olho Porque eu disse Como você me faz Vou nunca mais Natanzinho Natanzinho falando De amor E essa aqui é pra você Solta, Natanzinho Que tu já sofreu demais A Márcia que botou chifre numa vez É, Matheus O estofado do instinto Meu Deus, pra que eu fui ver Tu rasta, sarijim E uma mão bomba ali Tocando em você Oh, Marcia Você já tá bem Já tu amizou Na sua cama tem Outro prazer da flor Já que superou E mais um favor Me ajuda a te esquecer É que a porra da minha saudade Precisa dizer que você Me ajuda a te esquecer Não basta pra eu ver É que a porra da minha saudade Precisa dizer que você Bloqueia o seu ex Daí eu não sofrer mais uma vez Natanzinho Me ajuda a te esquecer É, Natanzinho Mas tudo postou Outro cocheiro Meu Deus, pra que eu fui ver Tu rasta, sarijim E o tatanjim Ali doidinho Pra pegar Pega, não pega Oh, Marcia Você já tá bem Tu já atualizou Na sua cama tem Outro prazer da flor Pois já que superou E mais um favor Me ajuda a te esquecer É que a porra da minha saudade Precisa dizer que você Me ajuda a te esquecer É que a porra da minha saudade Precisa dizer que você Não quer o seu ex Calma, porra da minha saudade Foi tudo que veio Mas eu amei Vai me ajuda a te esquecer Alô, Chicão, tá em todo lugar Chicão, né? Chicão, tá em todo lugar U de presente Me ajuda a te esquecer Pega seu copo Lembra dela Que lá vai o Natanzinho É pra você que bebe cachaça Gosta de ou morena Monta em cavalo Você que é um vaqueiro arretado É o Natanzinho São cinco da manhã O dia, amanhã, cem Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro O Chicão, tá bebendo, tá pra lá de ver Tá curando, olha pra ligar pra ela Me estou sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas uma beijinha é lá Ô, vaqueiro Lá na mão e se me diga Chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Só nessa minha manhã, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Só nessa minha manhã, eu chorei Só cinco da manhã, um dia, amanhã, cem Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Contato no rodar, eu tô pra lá de ver Quando tocou na anuária, pra ligar pra ela Me estou sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, eu tô com a merginella Pega a cachaça aí, meu filho, não ajuda, toca Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Só nessa minha manhã, eu chorei Tô na vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Só nessa minha manhã, eu chorei Nadazinho, Nadazinho, Nadazinho Quem gostou, dá um brindinho aí pro Nadazinho Eu sou quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na mão Joga a mãozinha pra cima Bate na palma, na mão Eita, vai É Natazinho, Natazinho, Natazinho Quando o Sérgio não está no meu cegi Vai, Natazinho, Natazinho Eu conheci uma américa na lá na vaqueja Ela falava comigo e eu me vendia Olha, Natazinho Na minha cabeça, ela só queria dançar Não deu um trato nenhuma Chamei, tava ela pra dançar Ela dizia assim Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vai, Natazinho, tá feliz Vamos lá, Natazinho Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima É o nome, é o Natazinho Tô no estado do meu Sérgio Dançando muito forte Mas eu conheci uma américa na na vaqueja Ela falava comigo e eu me vendia Na minha cabeça, ela só queria dançar Na minha cabeça, ela só queria dançar Joga a mãozinha pra cima 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 Vai, Natazinho Joga a mãozinha pra cima Corta o menino aí E o menino começou Pega no seu corpo Joga a mãozinha pra cima E o menino começou Dá um grito Aê, Natazinho Aê, Natazinho Vocês já acharam mesmo, hein, Jorge? Que eu não ia cantar o cabaré Essa noite, vida Corta o cabaré do Natazinho Aê, Natazinho É o Natazinho É o Natazinho No meu Sérgio Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te beber Me vai dar manhã pra beber Os meus amigos já estão Tão na barata Vou partir, vou descer E pra Jaron, vou ler Você não deu valor Nunca se botou A paz de hoje Nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Hoje eu vou meter o louco Aê, Natazinho Maravazinho Não importa o que diga Eu não vou voltar Eu tô indo a baiana E o juizinho vai pegar Agora eu tô solteiro Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Tem cavar nessa noite Tem cavar nessa noite Tem cavar nessa noite Acabou a ele Tem cavar nessa noite Essa noite é o Natanzinho É o Natanzinho, é o Natanzinho Quem viu pra putaria dá um gritinho aí pro Natanzinho Volta a putaria, Natanzinho Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra E que eu não vou botar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra E até o fim da putaria, que eu não vou Só quem tá solteiro, tá medeiro Joga mal, ei! Porra nenhuma, porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, porra nenhuma Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu fui cansada de cerveja, que eu não me envolvi Fui na sua casa, e cadê você? Só quem tá solteiro, tá bebendo Joga mal, ei! Joga mal, joia! Porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, porra nenhuma Porra nenhuma, porra nenhuma Mas ela fala que eu não cresço, eu não sou nadazinho E a minha vida é putaria, eu não vou botar por nada Ela fala que eu não cresço, eu não sou da cachorra Na tese tá no seu joão, só quem tá solteiro tá feliz Na tese eu, joga pra gente Porra nenhuma, não tava na reforagem Porra nenhuma, não tava na reforagem Porra nenhuma, não tava na reforagem Descansada do cesteteia no meio, odei Olha o que eu fui na sua casa, brincadeira de você Sem a sangue, os andas eu te invisei Mas viajava lá, lindiquinho Amanha, senhora anésio Porra nenhuma, não tava na reforagem Boa nenhuma, não tava na rua Boa nenhuma, não tava na rua É o Natanzinho, é o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Tô amanhã na festa É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Chaga nozinha pra cima Chaga nozinha pra cima Vá lá, se trabalha Quero ter todo mundo O dedo, o dedo, o dedo O dedo, o dedo, o dedo O alisane foi uma barada Só pra dois serimboa Na Tanzinho tá barada Pensei numa barra fora Não tava aparecendo Parece uma novinha Bebê que ela é focada Ela me deu em alcinha É show do Natanzinho Tá todo mundo louco Quem tá bebendo ou tá solteiro? Diga, ei! O meu dedo, o dedo, o dedo O meu dedo, o dedo, o dedo O do dedo, o dedo, o dedo O cheiro, o dedo, o dedo O motel, o dedo O meu dedo, o dedo O meu dedo, o dedo O dedo, o dedo Eu tô catucando O meu nevelo E eu fudendo, fudendo É Natanji, bebeio Natanji É o Natanji E eu fudendo, fudendo É Natanji Moça que tá feliz, já a mãozinha pra cima, já a mãozinha pra cima E eu fudendo, fudendo É Natanji Já a mãozinha, já a mãozinha, basta a mão na mão, basta a mão na mão Reinância Deus, é potência Esse ano vou-me embora pro sertão, na dança bem do São João, barria com mais de mil Meu zelhado, atira de granadeira, a moçada no terreiro, atira fogo sem museu Eu esse ano vou-me embora pro sertão, na dança bem do São João, barria com mais de mil Meu zelhado, atira de granadeira, a moçada no terreiro, atira fogo sem museu Meu zelhado, atira de granadeira, a moçada no terreiro, atira fogo sem museu Eu assim, nininha, ou só quem tá feliz, já a mãozinha pra cima, já a mãozinha pra cima Eu sou João, barra com mais de mil Eu sou João, barra com mais de mil Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra esse balão de cor E lá no céu vai chorindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra esse balão de cor E lá no céu vai chorindo Vou pôr uma noite E fala essa Que tu ganhasse o meu coração É Natanzinho, noite de festa Em homenagem a São João Quem tá feliz, dá um gritar É Natanzinho, São João E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar É Natanzinho e a noite de São João É Natanzinho, é Natanzinho É Natanzinho, é Natanzinho É Natanzinho, é Natanzinho Eu quero me trapar no pé, amigo Eu quero me trapar pra tirar coco Depois eu quero quebrar Passar do chupo, passar do chupo, é Natanzinho Eu quero me trapar no pé, amigo Eu quero me trapar pra tirar coco Depois eu quero quebrar Passar do chupo, passar do chupo, é Natanzinho É Natanzinho, é Natanzinho Hoje eu sonhei que estava em moçô Dançando parólicos na boca de nossa cor Hoje eu sonhei que estava em moçô Ou só quem tá feliz, amorzinho, diga Mas se até o ver, naquele cair não cai Mas se até o ver, naquele cair não cai Mas se até o ver, naquele cair Eu tô com o natazinho no sérgio alto Vem cá, moça Reinancidez é potência Vem cá dançar Tá dançando, gozando, gozando Viva São João e São Baiana Vem gostou do Natanzinho, dá um grintinho, aí Vem gostou do Natanzinho Natanzinho Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende logo por virão Barra com pacote, domina no coração Cheguei da manhã e a na minha poesia Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho, acende Barra com pacote, domina no coração Cheguei com o Natanzinho e a novia aqui, ó Carolina 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 Vai no chão Mas solta a minha mão, porra Reinancidez é potência Oh Carolina Ei, que força Vai no chão Carolina é o movimento das meninas Dá um grintinho pra essa banda e esse balé maravilhoso do Natanzinho aqui Fazendo essa festa, tão linda e trabalhando São fora pra caralho, hein Só, menino, que é velho, esse povo tá animado mesmo É aqui, aqui é a tradição, meu filho, ó Tum, 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 tum Ouça quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Baste-lhe a palma na mão Tchá, 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 tchá Olha o riacho do navio Corre pro Pajéu E o Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Tchá, 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 tchá E o São Francisco vai bater no meio do mar Assim eu puse o peixe Ao contrário do rio É pra variação, tá? E nesse desafio Saia lá do mar No riacho do navio Tchá, 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 tchá Pra ver minhas parada Pleca, pleca de boi Cantar na vaquejada Não me achou, não chucaria Acorda pra passar Vai a folia, hein, meu ser de merda Sem nada, sem notícia Não dá pra você Com meu amor, não dá pra se embora Fique mais um bocadinho Sem você, você nem me chora Fica com o Natanzinho Natanzinho, Natanzinho Eu tô em Itabaiana Olha o gritinho da galera de Itabaiana Só quer que tá feliz Se o Natanzinho Joga a vazia pra cima Mas no riacho do navio Barre pro pageio E o pageio vai despejar Do São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar O clio, o São Francisco Vai bater no meio do mar O que o São Francisco Vai bater no meio do mar Dá um gritinho da Itabaiana Que vocês são foda Eu tô em Itabaiana Jornalino, o homem que mais quer dinheiro Contratando artista Hoje a nozinha pra cima Joga a nozinha pra cima Joga a nozinha pra cima Itabaiana Hoje a noite é nossa Se você vai amanhecer um dia Itabaiana Eu disse Eu vou chorar e beber Vou loucar no aguão Eu vou levar na mulherada Vou virar prazer O que é pra gente beber E depois a navar E depois a navar E depois a navar E depois a navar Tá tardinho Hoje tem caia pra colar Eu vou virar Tá no meu apartamento Tem cachaço na danzinha Você não vai Eu na danzinha Abastece a geladeira O Eliton O Eliton O povo vai balançar Não tem nada no lugar Vamos beber Forca house O povo vai balançar A galera que tá solteira de Itabaiana Joga a nozinha pra cima Joga a nozinha pra cima E me diga Eu vou chorar Eu vou largar no aguão Vou levar na mulherada Vou virar prazer Que é pra gente beber E depois a navar E depois a navar E depois a navar E depois a navar Parará Parará Natanzinho Dona Natan Dona Natan Quem gostou do Natanzinho Dá um gritinho aí Itabaiana Muito obrigado por essa noite especial E Deus abençoe vocês E até a próxima Seu Natanzinho Não é só quem tá feliz Joga a nozinha pra cima Bate na palma na mão Joga a nozinha pra cima Bate na palma na mão Alô Itabaiana Meu Sergipe Dá um gritinho Quem gostou do chão Do Natanzinho Aê E Deus abençoe vocês Até a próxima O ótimo São João Tchau Natanzinho O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Aê Itabaiana Muito obrigado Dá um gritinho Quem é fã do Natanzinho Aê E até a próxima Meu amor O que eu mais quero é te amar nozinha